Beleza. Aqui nós temos uma espécie de peixe. A família dessas espécies de peixe podem ser encontradas no Alto Rio Negro. Não bate no vidro. No caso do Ruti, que é próximo ao município São Gabriel da Cachoeira. Esse aqui é o acarabóre. A característica chamativa dele é essa faixa preta ao longo do corpo. É um peixe bastante consumido e pode ser usado também como peixe ornamental. Ele é costumoso.